Partiu Lutero a chamava de Amada, meu verdadeiro amor, e muitas vezes minha adorável Kate. No entanto, Lutero e sua esposa Catarina não se casaram por amor. Com o tempo, esse casamento foi um exemplo do que deveria ser a vida familiar protestante. Então, sejam muito bem-vindos a esse resumo da vida de Catarina von Bora. Catarina von Bora nasceu em 1499, ao sul de Leipzig, Alemanha, em uma família de nobres pobres da Saxônia, com três irmãos e um irmão. Sua mãe morreu quando ela tinha cinco anos, e seu pai se casou novamente, enviando Catarina para um convento. Em 1515, aos 16 anos, Catarina fez os votos de freira. No convento, aprendeu a ler e escrever, e adquiriu algumas noções de latim. Depois de vários anos de vida religiosa, Catarina se interessou cada vez mais pelo movimento reformista. Ao mesmo tempo em que crescia insatisfeita com sua vida no convento, e começava a conspirar com outras freiras para fugir. Uma ação perigosa, punível com a morte. Catarina entrou em contato com Martinho Lutero, implorando por sua ajuda. Em uma noite fria de abril, Catarina e outras onze freiras se esconderam silenciosamente em um carrinho de peixe, e esperaram que o vereador e comerciante Leonard Kopp começasse a dirigir. Contando os tensos minutos, até que sua vocação monástica terminasse para sempre. As mulheres viajaram do convento, em uma fuga planejada pelo próprio Martinho Lutero. Elas corriam o risco de serem punidas como criminosas se fossem pegas, e enfrentariam um futuro incerto se fossem bem-sucedidas. As freiras, cujas famílias as rejeitariam, teriam que encontrar um marido, ou encontrar uma maneira de trabalhar. Catarina não encontrou nenhum, e depois de experimentar duas propostas de casamento fracassadas, Lutero se sentiu responsável pela situação da ex-freira. A combativa Catarina finalmente insistiu que ela se casaria apenas com Lutero, ou com seu amigo Nicolas. Lutero aceitou o desafio, e se casou com a freira fugitiva em 13 de junho de 1525. O casamento com Lutero foi um passo social muito interessante para Catarina, que nasceu em uma família nobre. Muitas histórias descrevem as tentativas de Catarina de ensinar boas maneiras a Martinho, que vinham de uma família camponesa. A pressão social também não foi fácil. Philip Melanchthon, amigo íntimo de Lutero, acreditava que o casamento com uma ex-freira poderia resultar em um escândalo que afetaria até a causa protestante. Apesar da atmosfera tumultuada de seu casamento controversa, o relacionamento conjugal acabou sendo carinhoso, amoroso, frutífero, fiel e duradouro. O casal mudou-se para sua nova casa em Wittenberg, e Catarina foi pioneira em uma nova vocação que estava faltando há séculos, ser esposa de pastor. Na manhã seguinte ao casamento, Catarina começou sua nova vocação, servindo o café da manhã para os poucos amigos que compareceram à cerimônia na noite anterior. O papel de Catarina como esposa do famoso reformador, mãe de seis filhos biológicos e vários órfãos, e gerente de seu presbitério, outra inovação da reforma, tornou-se um modelo para as esposas de ministros protestantes da época. Os reformadores estabeleceram firmemente o papel da esposa como um ministério, muito importante em uma base teológica e bíblica, e deram às mulheres cristãs uma nova dignidade ao incluir o trabalho de seu lar no ministério do Evangelho. Antes as mulheres só eram vistas como piedosas se se tornassem freiras, mas agora a piedade estaria em todas as coisas. Para Catarina, sua nova vocação envolvia cuidar de Lutero, apoiar seu trabalho, viajar, cuidar de seus filhos e uma ampla variedade de tarefas relacionadas ao presbitério. Reformou o abandonado mosteiro agostiniano que lhe servia de casa e recebeu convidados que se alojaram nos seus 40 quartos. Serviu regularmente refeições a 30 ou 40 pessoas e banquete para mais de 100. Ela criou uma casa autossustentável, cultivando a terra, fazendo pão e queijo fresco, criando animais para fornecer comida para a família, convidados e necessitados. Em tempos de doença generalizada, Catarina fazia reformas para poder usar a sua casa como hospital, cuidando dos doentes ao lado de outras mulheres e enfermeiras. Martinho confiava no julgamento de sua parceira e, ocasionalmente, a consultava para lidar com assuntos da igreja e questões relacionadas às suas publicações. A família nunca gozou de bem-estar econômico. A única coisa que o sustentava era o pouco dinheiro que Lutero recebia e os recursos que obtinham alugando o alojamento que ofereciam aos caminhantes e peregrinos em sua casa. De acordo com a visão dos reformadores de que toda vida é espiritual, Catarina não distinguia entre tarefas práticas e espirituais e, assim, encontrava combustível para seu trabalho diário em que servia a Deus em todas as tarefas. Catarina também participou das conversas à mesa que os luteranos organizavam em sua casa. Ela sabia um pouco de latim e conhecia muito bem as escrituras, tanto que se engajou em debates acalorados na hora do jantar, um hábito que, aparentemente, foi incentivado por seu marido. Ele considerou seu casamento como uma tarefa atribuída por Deus. Agora ela não tenha se casado por amor, o relacionamento se transformou em um casamento amoroso e feliz. Em 1542, Catarina e Lutero lamentaram a perda de sua filha de 13 anos, Madalena, sobre o que Lutero escreveu. Minha esposa e eu só temos que agradecer com alegria por uma partida tão feliz e um final abençoado para Madalena. No entanto, a força do nosso amor é natural, é tão grande que não podemos fazer isso sem chorar, e chorar em nossos corações ou até mesmo experimentar a morte. Essa dor só seria comparável à dor de Catarina pela morte de Lutero, em 1546, que ela descreveu em uma de suas poucas cartas que chegaram até nós. Na carta ela dizia, Na verdade, eu estou tão triste que não posso expressar minha grande dor a ninguém. Não sei como sou ou como me sinto. Não consigo comer, beber ou dormir. Se eu possuísse um império e o perdesse, eu não teria me sentido tão mal quanto me senti quando o nosso querido Senhor Deus o tirou de mim. E não apenas de mim, mas de todo mundo, esse querido e digno homem. Após a morte de Lutero, Catarina mais tarde fugiu para Torgal, devido à eclosão da Peste Negra, onde sofreu um acidente em sua carruagem e morreu três meses depois, em 1552. Márcio Lutero disse uma vez, Não há companhia, nem companheirismo, nem relacionamento melhor, nem mais encantador, amigável e amoroso do que o de um bom casamento. Além de sua história de coragem e amor, o maior legado de Catarina foi a força de sua fidelidade conjugal e exemplo piedoso para a igreja. Catarina é considerada uma das mulheres mais importantes da Reforma, devido ao seu papel na definição do modelo de mulher na família protestante. E você? O que você acha? Qual você acha que é o chamado prioritário da mulher cristã? O que nós, mulheres crentes, hoje, podemos aprender com a vida de Catarina Vambora? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o conteúdo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês.